E aí, pessoal, beleza? Tá o véio aqui, meu irmão, pra fazer aquela análise marota, cara, de Boruto Tublo Vortex, mas dessa vez, cara, eu quero experimentar um modelinho diferente, até peço perdão pra vocês pelo atraso, cara, porque, sabe como é, semana de Natal, esses negócios, a gente acaba ficando fora e vai tendo um monte de coisa, mas, cara, como sempre, o véio trouxe aqui aquela análise marota, cara, mas eu quero trazer um modelo diferente, cara. Até então, eu sempre trazia aquelas observações, hoje eu quero, de fato, ler com vocês, cara, dar aquela xeretada, ponto por ponto, e a gente vai comentando, cara, conforme a gente for dando aquela bisoiada, beleza, né? Então, aproveita e faz o seguinte, você que curte, você que curte Boruto, dá aquele like lá, dá aquele apoio, porque o seu like dá toda a diferença pro canal aqui, e você que tá jogando pela primeira vez, cara, se inscreve no canal, porque a gente faz todo mês análise de Boruto. E se você quer também trocar uma ideia com outro mangá, cara, coloca nos comentários aí qual mangá você quer que a gente faz esse bate-bola, beleza? Então, bora lá, vamos lá pra Boruto to Blue Vortex. Confesso que o meu personagem favorito tá na capa do mangá aí, cara, Sasuke Uchiha, pra mim, sem sombra de dúvidas, é o personagem do meu coração, cara, desde a saga do Naruto, eu sou fãzaço, cara, dos Uchiha, então, sem comentários. Vamos lá, então, começando mostrando aqui ele cortando, usando a espada ali, cortando, parece aquelas estruturas de palha, ele tem que aprender a técnica, né, cara, porque, queira ou não, é o estilo do Sasuke, né, cara, técnica de espadas, beleza. Bom, vamos parar por aqui, tá, vamos descansar um pouco. Sasuke olhando, pensandinho, né, vamos lá, dá aquela descida. Tio Sasuke, ops, quero dizer, mestre, o que achou do meu estilo Tihra? Agora, seja sincero, ele tá totalmente desenvolvido, não acha? Cara, eu imagino que esse estilo Tihra aí seja exatamente o jeito do Sasuke, né, de lutar, ou aquela questão de combinação de jutsu, de taijutsu, aqui é essa pegada, né, apesar de que o Boruto não tem o fator principal aí, que é o Sharingan, mas vamos lá. É mesmo, neste um ano que passou, eu consegui transmitir quase tudo, o meu estilo e das minhas habilidades. Aí, questão de técnica, né, cara, como que o Sasuke luta, na moral, velho, o Sasuke, ele luta bem. Hã? Não, não, mestre, que brincadeira sem graça, eu só quis me gabar um pouco, conto com você pra que me treine ainda mais. Cara, isso aqui é curioso, porque assim, aqui tá mostrando no timeskip, né, o que o Boruto fez no primeiro ano, em um ano, e olha só o que o Sasuke fala, né, é mesmo, neste um ano que passou, eu consegui transmitir quase tudo, cara, do meu estilo. Em um ano, o Sasuke meio que apresentou praticamente tudo. É, eu pareço que tá brincando, olha, olha a minha cara, ih, beleza. O Boruto ali, né, até saiu, desceu o suor aí, falei besteira. Não parece, nem um pouco. E pensando melhor, acho que nunca ouvi uma brincadeira vindo de você, mestre. Você é perspicaz, entende as coisas rapidamente. É o que chamamos de prodígio, cara, e de fato, o Boruto, desde o começo, cara, desde o Boruto Tubulo Vortex, o Boruto Néstor Generation, lá, Naruto Néstor Generation, ele já era considerado um gênio, né? Você já aprendeu todas as coisas na teoria, não é? Por isso não tenho mais nada pra te ensinar. Mestre? Cara, e de fato, eu já expliquei como funciona, agora você tem que desenvolver, né? Mas não confunda as coisas, isso não quer dizer que o seu treinamento acabou. Continue treinando incansavelmente, pra piorar sua mente e suas habilidades constantemente. O quanto você vai incorporar esses ensinamentos depende, no final das contas, de você. Ele olha, né? Você se parece com o Naruto. Deve ser porque ele é teimoso no sentido de ficar treinando sem cansar, né, cara? Beleza, aí eles estão dando a corrida ali na... Galera tá sempre correndo, velho. Você tem o mesmo olhar de quando ele me corrigiu. Quando eu fui pelo caminho errado. Muito legal, né, a cara. E curiosidade, né? O Boruto, cabelo comprido. Tá de fato um Uchiha ali, né? Quem você realmente é, já não me importa mais. Mas agora sinto que entendo o porquê da Sarada ter dito pra te salvar. Há algo acontecendo. Há algo que não teríamos como lidar se não fosse por você e a Sarada. E o quanto minha intuição está dizendo. Por isso cuidei de você. E ele pensando... Cara, primeiro... Caraca, velho. Tipo assim, primeiro ponto. Se a gente lembrar a habilidade que a Ada usou, né? Mudou a memória de todo mundo. Mas nesse momento o Sasuke tá literalmente falando. Cara, já não... Não importa. Tô indo no instinto. E claro, porque terminou o outro mangá. A Sarada falando. Pra cuidar dele, né, cara? E é curioso que... Olha o que o Sasuke fala, cara. Algo que não teríamos como lidar se não fosse por você e a Sarada. Com certeza, cara. Com certeza. A habilidade do Sharingan vai ser fundamental, cara. Pra poder liberar as árvores ali. Shinju. Sabe, a galera... O Shinju mordeu a galera, virou árvore. Com certeza. Porque o cara, olha a fala. Se não fosse por você... E a Sarada, velho. Então vai ter... Vai ter... Graças aos deuses narutólogos, cara. Ó, Sarada tem que ter importância, cara. Porque, na moral, a gente tem só dois Uchihans, cara. E... Quer dizer, e o Sasuke já é árvore, já, né? Beleza, um pulo ali. Opa! E aqui a gente já vê quem que fez o talho ali no olho do Cold. O Uchihans é o maldito. Como ousou fazer isso com o meu olho? Olha lá, o Sasuke com a espada. Olha um detalhe, cara. Às vezes pode passar despercebido. A galera tava perguntando se aquela espada que o Boruto usou era do Sasuke ou não. Até eu acho que eu cheguei a comentar que possivelmente não era. Mas, cara, dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. O Boruto tá com uma espada pequena. Parece que foi quebrado ou algo assim. Possivelmente é a espada do tio mesmo, do tio Sasuke que ele pegou. O que você tá fazendo, Boruto? Anda logo e fuja daqui. Eu não posso deixar você pra trás, mestre. O que você tá dizendo? Então, ouça bem. Não importa o quanto a gente se debata. Não temos como vencê-los. Pelo menos não agora. Até porque, assim, queira ou não, cara, o Cold é mais forte que o Sasuke. Em teoria, né? E fora que, cara, olha o tanto de garra suja ali, de frisa da Shopee que tem ali, cara. Por isso, fuja. Sobreviva, custe o que custar. Incorpore todos os elementos daquilo que eu te ensinei. Se fizer isso, ninguém vai poder se igualar a você. Cara, na moral, o Sasuke é bom demais, cara. Porque isso é autoconfiança. Meu irmão, eu lembro muito do Madara nessa pegada. Porque, assim, autoconfiança, cara. Se você banjar das técnicas, sabe isso daqui? Não tem, ninguém vai bater de frente, cara. Você vai ser o cara. Beleza. Deixo, eita, deixo a sarada com você, Boruto. Detalhe, ele tá ali falando com o Sharinganzinho ali no Zói, né? Caraca, velho. Deixo a sarada com você. Beleza. Quando eu vejo o Morra, assim, eu sempre lembro de Morra, Ceia. Mas, beleza. Vamos lá. O Cold aí, um Morra, mestre. Morra, pausa, mestre. Cold ali com o corpo modificado, né? Cara, e o Sasuke descendo aquele Tidori com a espada, cara. Estilo relâmpago maravilhoso. Cara, a técnica do Sasuke, na moral, assim, de fato, cara, é memorável. Inclusive, a batalha dele, que a gente tem no Naruto, no Naruto Shippuden, com o Deidara, cara. Que batalha, na moral, curto demais, curto demais. O Sasuke é muito inteligente, cara, muito inteligente. Belezinha. E aí, a gente tem ali, a lua, não mostra nada, né? O pezinho que, teoricamente, seria o pezinho do Boruto. Cara, e a gente vê o Frieza cortado ali. Cold sumido. E o Sasuke no estilo árvore. Aí vem a pergunta. Ela tá com a espadinha na mão aqui. É isso aí. De fato, então, agora a gente tem confirmado, cara, que a espada que o Boruto tava usando é a espada do tio Sasuke. Parou lá com a espada na mão, cara. Beleza. Aquela espadinha dele tava quebrada. Cara, esse frame aqui, esse primeiro frame do Boruto, cabelo, assim, cara, tá muito... Tá, tá... De fato, o Boruto tá muito parecido com o Sasuke, só que cabelo louro. Deixa o resto comigo, tio. Tá. Quero dizer, mestre. Caraca, véi. Na moral, véi. Tá top, tá top. Opa! Olha um time skip, hein? Cara, olha o pulinho, né? Cabelinho tipo tirra, cabelinho super sadin. Primeiro, cara, vou fazer uma pergunta aí, né? O que que aconteceu? A gente tem uma lacuna aqui na informação do que aconteceu entre isso e isso, cara. Entre ele chegar ali, passar o Serol e isso aqui. Porque será que foi o Sasuke mesmo que derrotou os Garras Sujas, cara? Às vezes não, né? Às vezes, sei lá, o Boruto aí ativou o Karma ali e alguma coisa aconteceu. Ou até o Tsutsu que tomou conta do corpo dele ali. Enfim, a gente não sabe, cara. Vamos guardar. Às vezes a gente não precisa saber também, mas tudo bem. O momento oportuno, talvez, o mangá nos traga essa informação. E aqui a gente tem... Cara, ó... Que visual, cara. Na moral, eu curto muito o design que tá nos personagens, pelo menos no mangá, cara. Porque no anime, às vezes, eu tenho a sensação que é todo mundo bem moleque. Ai, cara, tá muito top. Muito bonito. Muito bonito mesmo, cara. Esse estilinho aqui dá um quadro. Essa página aqui dá um quadro. Borutinho com cabelo cortado. Beleza. E aqui foi depois do ataque que teve dos garra sujas lá na vila, cara. Da Folha. E chamando Konohamaru. Konohamaru por aqui, cara. Na moral, Konohamaru. Cara, que personagem mal aproveitado. Eita, rapaz. Olha lá, ó. Aqui, então, a gente já sabe já quem foi que apareceu. Tá tudo bem com vocês? E o olharzinho dele ali. Sim, cara. Cara, deu um branco no nome da personagem. Tô com Tomoe. Pera aí, vou colocar o nome dela aqui escrito. Deu um branco personagem que fazia parte do trio ali dos amigos do Konohamaru. Parece que ela protegeu uma mãe com sua criança que demoraram pra fugir. Moegue, tá aí, ó. Deu um branco no nome, lembrou o nome. Moegue, cara. Ela foi o personagem que apareceu lá encarando o Boruto, né? Encarando o Boruto e o Cold. Cara do céu. Virou, virou árvore, velho. Chojo, eu não vou perdoar nem o Cold, nem os 10 caudas, cara. Isso é óbvio. Também não, claro. Cara, a vila deve estar num estado... Quantas pessoas será que foram transformadas? Engraçado que a Chojo, né? A galera tava batendo nos garras sujas assim como se fosse NPC. E, cara, os Jonin da vila... Meu irmão, olha o que eu pensei. Os ninjas, os Jonins de Naruto, cara, tá igual a juventude de hoje, velho. Sabe? Não dá conta de fazer nada, cara. Faz tudo meio nas coxas. A geração antiga que era boa. Beleza. Ai. Isso não significa que a Moeg morreu. Vamos encontrar uma maneira de tirá-la daí a todo custo. Com as nossas próprias mãos. E tá lá, sim, né? Cara, tá aí mais um ponto que eu vou trazer a importância. Boruto e Sarada aí. Eles têm um papel fundamental, com certeza, pra poder mudar esse cenário aí, cara. Sem sombra de dúvidas. Olha que legal, né? Fazendo o contraponto, né? Ela aí toda bereze de... Com o zoião ali, cara. Ah, rapaz do céu. Será? Será, meu irmão, que de fato as habilidades desses olhos estão funcionando? Cara, na moral. Eu fico curioso. Porque se tiver rolando, cara... Vamos lá. As crianças... As crianças do Inoshikashô e Sarutobi Konohamaru. Eu sinto a profunda tristeza e ódio deles. Cara, será que... Olha, teorizando aqui, né? Que ela consegue ter o contato com o corpo natural. Será que tem alguma ligação aí? Sabe? Será que tem? Fica ainda algumas questões aí. Porque se ela sente, porque de fato é com quem eles tinham amizade. E é o que eles estão... É o que ela tá presenciando ali. Enquanto árvore, né? Será que a árvore sente os sentimentos de todo mundo ao redor, cara? Perguntas aí, perguntas. É a prova de que a sensibilidade está sendo estimulada. Apesar de biologicamente sermos todos o mesmo organismo, Matsuri, esse sentimento que você sentiu, parece ser algo seu. Curioso que eles já têm nome próprios, né? Matsuri. A Moegi, ali no... Enquanto Shinju, né? Não é Matsuri. Em resumo, mesmo que nós sejamos uma única existência chamada árvore divina, a parada... Cara, isso eu comentei no outro vídeo, uma parada bem Venom. Cada um de nós está em um estado singular, possuindo uma consciência independente, no entanto. Então, eles têm vida própria, porém, eles têm as individualidades. Isso não traz mudanças significativas ao nosso objetivo de devorar os dois Otsutsuki, Boruto e Koaki, para alcançar a evolução final. Além disso, eu diria uma coisa a todos vocês aqui. Peraí, 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 peraí. Para, 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 para. Isso não traz mudanças significativas ao nosso objetivo de devorar os dois Otsutsuki. Otsutsuki. Boruto e Koaki. Para alcançar a evolução final. Cara, cara, o objetivo é virar a árvore divina para dar o fruto, mas e se eles devorarem agora? Será que ele vai virar uma entidade e não simplesmente a árvore? Além disso, eu diria uma coisa agora a todos vocês aqui. Pessoalmente, a todos vocês aqui, pessoalmente, não sei o motivo de pensar desta forma. É um desejo instintivo, por isso, sinto que é tão significativo. Eu quero devorar o Uzumaki Naruto. Caraca, velho. Até porque com quem ele lutou foi com o Naruto, cara. O Ishiki lutou com o Naruto. O Jigen, que é esse personagem aqui, essa pessoa aí, que é o Jigen, lutou com o Naruto. Lembrando que o Jigen, ele era o a carapaça ali do Ishiki, né, cara? Ele quer o Naruto, esse Jigen aí de salto alto, coisa feia. Oi, ela só só observando. O quê? Esses caras, o Uzumaki e Naruto? Por quê? Ele nem é um Otsutsuki? Cara, olha o zoinho do vem aí, ó. Exatamente, mas nós já são, já somos árvore divina. Uma evolução diferente da vista até agora começou. Parece que algo na nossa parte, parece que algo na nossa parte que nos move, o instinto mudou. Ou seja, a parada que eles estão agora não é só devorar, sei lá, devorar os outros para poder ter a evolução perfeita, mas sim, devorar também algumas pessoas para adquirir a habilidade delas. Porque se a gente parar para pensar, quando devorou ali, virou árvore, meio que pegou a habilidade. O DNA, até porque de fato é isso que a árvore divina faz, ela pega todo o DNA do planeta e forma num fruto, né? Cara, temos um alvo aí, gente, temos um alvo. Naruto está num plano, sei lá, o plano dos olhos do Kawaki ali, uma outra dimensão, mas já tem alguém já querendo atrás dele. Entregue-se ao instinto, entreguem-se ao instinto, ouçam a voz em seu interior. Dessa forma, vocês vão conseguir ver o alvo característico de cada um de vocês. Cara, ela está só ali, ó. Ei, mana, o que foi, o que foi? Ela parou, pensou. Obedeceram o meu instinto? A primeira pessoa que me vem à mente é ele. Sarutobi Konohamaru, cara. Talvez queira acabar comendo ele. Ótima escolha, Matsuri. Estou sentindo a sua identidade. Ei, jura? Ele dá aquela olhadinha ali na minha cabeça, uma única questão. O que é que nós somos, afinal? questão existencial. Aquele olhadinho é uma pergunta plausível. Por outro lado, não faz diferença. Não passa de uma dor de crescimento que ocorre com uma manifestação da consciência. Está começando a entender que de fato está consciente e está começando a pensar sobre a própria existência. Cara, momento filosófico em Boruto. De fato, quando você começa a tomar consciência de que é consciente, pensar a existência é um processo natural. mas ele fala cara, você está crescendo. Se é um menino, é inútil se preocupar com isso. Só olhadinho. O importante é focar no que deve ser feito e o instinto está ensinando. Ensinando quem é o seu alvo. Isso deverá ser a sua identidade. Hidari. Já está com o nome. Não é mais Sasuke. Hidari. Cara, ela só olhando ali, vendo o que está acontecendo. E o veinho ali deitado também de butuca. O chakra das pessoas que foram devoradas pelas sujeiras de garras, os garras sujas, e se tornaram árvores. Foi isso. Deu vida a eles? Cara, ela pensando, o chakra das pessoas que foram devoradas se tornaram árvores e deu vida a eles. Ou seja, eles são um pouco da vontade do chakra daquelas pessoas ali, cara, tá? O que forma a individualidade deles é o chakra daquele indivíduo que eles devoraram. Caraca, véi. Ó. O veinho, saindo na moral, andando na direção. Caraca, olhou na cara. Você está observando, não está? Eida. Está decidindo. Estou. Está decidido. O meu alvo será você. Caraca, véi. Agora pergunta, porque assim, eu lembro que ele era louco, cara, de amor pela ida lá no meio que um santuário ou esconderijo. Ele era louco. Cara, véi, olha só. E aí a pergunta é, ele sabe que ela está observando e mandou uma dessa ou ele de fato está vendo ela? Caraca, véi. Ó, ainda até deixou cair o milkshake dela ali, o suco de abacate. Cara do céu. Suou, suou frio. Eita, tudo bem? Aí a galera conversando ali, todo mundo olhando o que está rolando. Nojo. Nojinha. Caraca, véi. O seringã. Entendo. Ah, aí é o seringã que é a habilidade, exatamente, a habilidade da ira, né? Então ele viu a cena ali e sacou. Ah, o seringã deve estar vendo a gente. Beleza. O Tihra Sarada. O meu alvo é o Tihra Sarada. Caraca, então a gente tem de alvo. Vai ter aí Naruto. Pai contra filha. Complexo. Um mito grego, cara. O Tihra contra o Tihra. Caraca, véi. Na moral, vamos lá. Ótima escolha. E aqui mostrando o amado. Trampando lá, ela só olhando. pensandinho. Algum problema com o Kei Kanko? E ela pensandinho. O Boruto voltou. Três anos depois de ter saído da vila. É o que parece. Mas parece que ele estava protegendo a vila da folha do ataque do Cold. Sim, mas a vila da folha queria a vida dele. Da mesma forma que antes. Aqui está mostrando a trama, como que é os problemas internos. Mas ela está meio... Ela não foi afetada, pelo poder da Eida. Pela onisciência lá. Ele tirou a vida do chefe da vila. É uma consequência natural. Porque todo mundo está caçando o Boruto. Na verdade, sabe? O Boruto trocou com o Kawaki. Enfim, todo mundo está caçando o Boruto. Porque acho que foi o Boruto que fez as coisas. Eu coloquei os dados da Akebi no Karma do Kawaki que restaurei. Basta que o Kawaki inscreva o Karma no novo clone que preparei. isso deve ressuscitar minha filha a Akebi. Detalhe, então, mostrando... Ela lembrando de uma fala dele e tal, que ele fez o Karma do Kawaki, colocou ali as informações do Karma no Karma do Kawaki. E ele já preparou um clone para quando ele passar as informações que for fazer download ali, seja da filha dele, não do Kawaki. Você está bem despreocupado. Não seria um problema se o Boruto fosse morto? Você não estava esperando ele voltar por conta da sua filha? Ele fumandinho, pensando... Eu deixei o Boruto escapar da cara para que ele cooperasse com o Kashinkouji e derrotasse o Ishiki. Na verdade, o que ele está falando aí é do Kawaki, né, cara? É do Kawaki. Ele deixou o Kawaki escapar da cara para que ele cooperasse com o Kashinkouji e derrotasse o Ishiki. Mas a confusão ali... Depois da morte do Ishiki, no momento da restauração do Karma, perdido do Boruto, eu inseri os dados da minha filha. A única forma de ressuscitar a alma humana, a sua forma original, é reencarnar pelo Karma. Então, cara, a filha morreu, a única forma de trazer a alma de volta é reencarnação através do Karma, tá? O que isso que eu... É por isso que eu preciso do Boruto. era isso que você queria dizer, não é? Kakeika. Cara, ela está tensa. Ele fuma andinha ali. O mesmo se aplica Kawaki, que possui o Karma. Só que o corpo dele é uma ferramenta ninja científica. Porém, quando foi que alguém modificou o corpo dele, que é o filho do Hokage? Cara, dá o grau. o Amado, ele já está... Ele sabe, velho. Assim, a consciência, as memórias falam uma coisa, mas ele se faz essa pergunta. Cara, o Boruto, que era quem estava com ele, com o Ishiki, parará, na cabeça dele ali. Entendeu? A confusão. Mas ele vê que o filho do Hokage é quem é a ferramenta ninja. Então, todas as características que deveriam estar no Boruto, ele vê no Kawaki. Então, ele está falando, quando foi que alguém modificou o corpo dele? Do filho do Hokage, velho? Como assim? Chegou a um ponto em que ninguém faz ideia. Mas o fato é, aquele corpo, claramente, foi modificado pelas minhas mãos. Cara, ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Aí, ela manda, um como. Como você sabe de algo assim, de olho no verde? Isso é algo impossível para qualquer outra pessoa. Há sinais evidentes em toda parte que comprovam que é o meu tratamento. É a natureza de um cientista. É igual a como fazem os artistas, que deixam uma marca só sua em suas obras. Cara, exato. Sabe quando ele preparou ali, ele fez as coisas no corpo do Kawaki de forma que, cara, quando eu ver, eu vou saber que aquilo lá é meu, velho. O mesmo vale para o karma. É fácil de perceber se foi algo que eu restaurei ou não com apenas um olhar. É isso aí. Por algum motivo, o Kawaki tem na palma da mão o karma especialmente projetado no qual inseri a filha dele, a Akebi. Cara, ele sabe, ele conseguiu perceber, já que, ainda mais com a vinda do Boruto, fazer essa comparação. Cara, o filho do Hokage, que hoje é o Kawaki, na memória de todo mundo, ele tem um corpo modificado, cara. Quando que alguém modificou o corpo do Kawaki? E eu consigo ver que ali é obra minha. E o karma ali, eu consigo perceber também que é obra minha. Esses eventos contradizem completamente a minha memória, que é o que o poder da Ida fez. Mas, com as evidências diante dos meus olhos, a resposta é clara. Provavelmente, uma parte da minha memória foi alterada. Cara, o Amado é... O Amado é muito inteligente, muito mais do que o gênio, o Shika, o Shika, né, que é o Shikamaru que deveria ser o gênio da vila. Cara, na moral, o Shikamaru virou, sei lá. Não consigo pensar em nada diferente disso. Desde o começo, o que chamam de memória não passa de uma vaga ilusão. Como cientista, não existe prova mais sólida do que a evidência. Cara, é isso aí. Amado gênio, cara, gênio. E eu me pergunto aí, uma pausa, cadê o tio das cobras? Não sei quem foi o responsável por isso, mas uma coisa eu posso dizer. O que é importante pra mim é o karma para aquele. E quem está com isso não é o Boruto, mas sim o Kawaki. Cara, é isso aí. E os caras ali, ó, só observando, só observandinho, o que você achou da conversa deles, Shikamaru? Cara, na moral, o Shikamaru lerdão, velho. Pelo amor de Deus. Ó, tá, o amado Sam não falou nada, só segurou o tchan. Mesmo sobre a influência da onipotência, ah, aqui a Kukai Khan falando com a Sarada, né? Mesmo sobre a influência da onipotência, ele tem a autoconsciência de que suas memórias foram reescritas? Sarada perguntando. Baseada em evidências? Cara, o cara é isso aí, o cara é inteligente o suficiente. Não pode ser. Mesmo mostrando a foto do Boruto tirou com a família, todos dizem que o filho do sétimo Hokage é o Kawaki. E ninguém acredita e nem se pergunta sobre isso. É o que a onipotência faz, cara. Todos acreditam em suas próprias memórias, mesmo que hajam várias evidências. Eu acho que duvidar das suas próprias memórias vividas não é algo normalmente, não é algo que normalmente consigam fazer. É, normalmente. só uma... Cara, primeiro assim, nessa página dá pra gente discutir um monte de coisa. Até discussão de questões existenciais, cara, de questões do dia a dia. Questionar a própria consciência, questionar a própria memória não é algo que a gente faz de forma natural. Por mais que a gente esteja em contato com diversas outras evidências claras, às vezes a gente prefere de fato acreditar em mentiras que a gente constrói por décadas. Agora imagina, aqui no caso, claro, sobre influência de uma habilidade. E a Sarada lembra do momento que ela falou com o Sasuke, cara. Mas mesmo assim, o meu pai... Ah, moleque, o meu pai, o tio Sasuke, não, o meu mestre acreditou em mim. Cara, ele completou a frase da Sarada, véi. Mesmo assim, o meu... Não. Bom demais, olha o Boruto super sadinho. cara do céu, ó, cara, daria pra parar uma hora a gente só falar dos detalhezinhos que eu tô vendo aqui na roupa dele, cara, tem muita informação visual, muita informação visual e acho que ia ser legal às vezes um momento a gente discutir cada pontinho aí, mas beleza. Duvidando das próprias memórias, ele arriscou a vida pra me salvar. Cara, olha que legal o olhar que a Sarada tá fazendo, cara. tipo assim, e foi por você, Sarada. Ó, mano. Ó, cara, e ele falando, o Boruto, ai, cara, ela namora com um sorrisinho e, bom, até ela sabe, cara, isso foi bom demais, olha aqui. Ai, bicho, olha lá. Cara, foi legal, foi legal, cara. legal, legal. Volta. Ah, lá quebrando, né, ó. Ai, bicho, o olhar dele assim de espanto e quebrando a guarda, né, cara. Ai, cara, beleza. Você demorou, Boruto idiota. Três anos, né, cara. Pô, tá aqui sendo bonita, foi mal. Tô de volta. Cara, acabou aqui, continua. Bicho, na moral, é isso aí, cara. Que cena aqui final pra fechar, pra fechar com um abraço quentinho. Deixa eu subir aqui, parar aqui na na entrada do menino Boruto e do olhar da sarana. Cara, perguntas agora, né. Como que vai ficar com a chegada do Boruto na vila? Boruto, Kawaki, o que que o Kawaki vai fazer, cara? Vão sair na mão? Vai sair na mão, cara? Boruto e Kawaki, vai sair na mão? Então, vão ficar perguntas aí, cara. Deixa eu voltar aqui, deu um pulo sozinho. Vão ficar algumas perguntas e vamos aguardar. Vamos ver o que vai ser. Cara, mas no geral, assim, ó, um episódio, ok. Fechou, trouxe um pouco da história aí do que aconteceu, como que o Sasuke ficou preso. Quem fez o corte lá? Mas, trouxe uma profundidade pra gente começar a ficar de olho. Os garras sujas vão começar a caçada, cara. Vai começar a perseguição e a gente já tem ali Naruto, Shikamaru, ou Naruto, Konohamaru, e a Sarada e a Eida. Os quatro personagens que vão ser perseguidos. E, cara, personagens chave. Eu só não sei como vai ser a perseguição contra o Naruto. Mas, vamos ver. Questões aí. Como que vai acontecer agora essas novas tretas? E o que vai acontecer com a chegada do Boruto, cara? Ele vai chegar, vai se esconder? Como que vai ser? Como vai ser essa questão aí? Então, vamos ver, vamos aguardar. Mas, que episódio? E aproveita e faz o seguinte, cara. Você que ficou comigo, comenta. O que você achou desse modelo aqui, desse estilo? Eu lendo aqui, trocando essa ideia com vocês enquanto eu vou tendo as minhas impressões na leitura, beleza? Comenta o que vocês acharam, cara, desse modelo e desse episódio, é claro. E, cara, todo mês, pode ter certeza que o Vé vai chegar aqui pra trazer uma análise de Boruto. E se vocês quiserem trocar um papo, fazer um bate-papo de outro mangá, coloca nos comentários também que a gente segue o bonde, beleza? E, gente, não esquecem que aquela inscrição marota é aquele karma pra dar aquela vida, a cara no canal, É isso aí, gente. Tamo junto. Um abraço pra vocês. Valeu. É nóis.